do que é julgado nos tribunais do Rio de Janeiro, para poder sustentar proposições de atualidade aqui no Estado de São Paulo. Por quê? Porque o Rio de Janeiro passou a ter uma justiça mais rápida e, portanto, se acontece um problema, uma demanda, por exemplo, como foi o Plano Collor, até sair um resultado de um julgado do Plano Collor aqui, o Rio de Janeiro já julgou e, portanto, já está formando jurisprudência no Rio de Janeiro. Um Estado que, em quase tudo, prima, por ser a vanguarda do país, que tem, como você falou, as melhores universidades, os melhores técnicos, sem nenhum detrimento dos outros, que também existem Estados com qualidade imensa, do ponto de vista dos operadores de direito, mas tem condições de fazer uma prestação de serviço de altíssima qualidade. Está perdendo esse processo, porque está demorando a se modernizar, está demorando a dar os resultados, dentro do tribunal, com relação aos processos julgados de segunda instância. Então, começa a perder o seu papel de vanguarda dentro do direito brasileiro. Então, este também é um assunto grátis. Mas de tudo o que eu acho, que é um desânimo, essa coisa é um desânimo para os operadores, é um desânimo para o advogado, é um desânimo para o juiz, é um desânimo para o promotor, é um desânimo para o cartório, na medida que o seu trabalho você não vê realizado e vê a sociedade infeliz, insatisfeita com aquilo que você está produzindo. Isso é um desânimo para todo o sistema jurisdicional paulista. E mais do que isso, volto a dizer, uma justiça lenta é uma justiça injusta. Então, o que nós queremos? Nós queremos construir em São Paulo uma justiça mais justa. Eu sei que, às vezes, a gente fala assim, mas é aquele anseio máximo. Nós precisamos avançar muito em termos de modernidade da justiça. E esse é que é o grande desafio. Eu acho importante que o judiciário, o presidente do tribunal, a PAMAGES, as organizações ligadas aos funcionários, aos técnicos judiciais, os advogados, tenham de pronto aderido à frente, aderido a essa luta. Quer dizer, a vontade que todo mundo tem, os acomodados não são eles, de que nós possamos construir uma nova realidade no judiciário paulista. Essa adesão superou as expectativas do senhor? Nossa, eu estou achando fantástico. Estava todo mundo presente aqui, fizemos um seminário extraordinário. Acho que vamos fazer reuniões importantes para construir o nosso modelo, o modelo de São Paulo. Mas essa adesão é importantíssima, porque esta, certamente, não é uma luta corporativa. É uma luta da sociedade. Sociedade que não tem judiciário, que funcione a plenitude, é uma sociedade que não pode dizer que tem as garantias constitucionais de direito do cidadão garantidos. Para deixar claro, até, doutor Rodolfo, o salário do juiz, o salário do promotor, não depende muito dessa autonomia financeira. Não é uma coisa, não é importante falar isso. Não é para isso que está. Não está lutando para aumentar o salário dele. Não, nós estamos lutando para melhores condições de trabalho, nós estamos lutando por maior modernidade na prestação de serviços, nós estamos lutando com melhor qualidade da infraestrutura do judiciário, para que nós estamos lutando para criar mecanismo de controle de eficiência sobre o julgado, está certo, tem melhores arquivos, tem a área de informática avançada de forma crescente dentro do judiciário, que a gente possa usar a informática de forma muito clara para poder atender as demandas da sociedade, acelerar a implantação disso em todo o Estado. Não está se preocupando em aumentar o salário de A, B ou C, não é isso. É claro que todo o trabalho não é só salário. O operador direito vai ficar feliz, vai ficar plenamente atendido, vai ter maior felicidade na realização do seu trabalho, na medida que ele vê que ele está produzindo um trabalho de altíssima qualidade. É com isso que eu acho que juízes, promotores e os próprios advogados, e com os auxiliados da justiça, como eu já falei, vão ganhar muito com esta reforma que nós queremos fazer, que eu acho que é uma verdadeira revolução dentro do Poder Judiciário paulista. Tá certo. Doutor Rodolfo, eu vou pedir a sua licença. Nós vamos por um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente para a Justiça, nessa oportunidade, debatendo a autonomia financeira do Poder Judiciário, em especial no Estado de São Paulo. Doutor Rodolfo, o Rio de Janeiro deixou de ser o primo feio, pelo menos na questão do Judiciário, para ser algo invejável. Ele adquiriu uma autonomia financeira e uma estruturação, conversávamos aqui no intervalo, de fazer inveja para São Paulo. Eu queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre essa realidade do Rio de Janeiro, e mais ainda, já aprofundado, deixar uma outra questão. É possível imaginar São Paulo alcançando o Rio de Janeiro nesse quesito? Vou começar pelo fim, é claro. São Paulo, com a capacidade que tem, a competência que tem do seu judiciário, com os quadros que tem, tem condições de igualar o Rio de Janeiro com muita tranquilidade. Embora a nossa justiça seja maior, o nosso desafio seja maior, o nosso Estado seja maior, o número de demandas que nós temos seja maior do que o do Rio de Janeiro. Portanto, nós vamos ter mais dificuldade e maiores desafios com relação a essa questão. Mas o que me impressionou na discussão com o Rio de Janeiro é que o Rio de Janeiro apresenta uma estratégia de gestão. O Rio de Janeiro tem plano plurianual do que ele vai fazer. O Rio de Janeiro sabe acompanhar a evolução e eficiência de cada região do ponto de vista dos julgados, do ponto de vista do número de processos que estão pendentes, que estão julgados. Sabe custo de processo. Chega a julgar um processo que aqui em São Paulo dura cinco anos para ser julgado, em três meses se julga no Rio de Janeiro. E eles estão acompanhando. Se uma determinada comarca está tendo dificuldades, eles têm indicadores gerenciais para fazer isso. Então, eles adotaram uma estratégia de gestão. Por que? Interessa ao Poder Judiciário Carioca reduzir custos, aumentar a sua eficiência para poder ter condições de investir mais na sua modernidade. Então, todos os juízes começaram a se movimentar num processo de treinamento na área de gestão. Começaram a construir fóruns de qualidade pelo Estado todo com o resultado econômico dessa eficiência. Então, eu fiquei muito impressionado pela forma como eles estão compreendendo o que é o atendimento por parte do Judiciário lá no Rio de Janeiro. É impressionante a evolução. Eu venho de uma... sou profissional de carreira da Sabesp. Eu vi os instrumentos que eles usaram aqui em São Paulo para discutir com a gente. Informações, gráficos de evolução do processo. Nós, tendo tanto análise macro de como funciona o Judiciário no Rio de Janeiro, quanto a questão por cada área, por cada região, por cada cidade, apresentado e discutido conosco, que mostra uma evolução que é uma mudança da água para o vinho. E isso está surtindo um efeito muito grande sobre a qualidade da prestação de serviços lá. Então, é isso que nós queremos aproveitar a experiência do Rio de Janeiro. Vamos ver se conseguimos outras experiências no Brasil que possam serem úteis para São Paulo, para que nós possamos implantar um modelo próprio. Porque o Rio de Janeiro, certamente, por ser pioneiro, deve ter trilhado, eu conheço isso bastante, deve ter trilhado alguns caminhos que não foram muito bons. Porque você ser pioneiro, você fazer a revolução, logicamente, você está sujeito a muito mais erros do que quem vem depois. E erros para nós em São Paulo são erros movimentando uma máquina muito maior. E, portanto, nós vamos aproveitar aquilo que é o grande resultado para poder fazer a proposta de modelo para São Paulo. Mas é impressionante a compreensão do que é o gerenciamento de um poder judiciário que hoje o Rio de Janeiro tem, que foi apresentado pela juíza aqui, pela doutora Andréa Pachá, aqui na Assembleia Legislativa, na presença do presidente do Tribunal de Justiça Militar.